Após esse período chuvoso, a Prefeitura de Três Lagoas intensifica os trabalhos de manutenção das vias públicas do município. Neste período, gente, inclusive, as equipes do DOS, do Departamento de Obras e Serviços, vão intensificar os trabalhos. Inclusive, nesta semana, não vai haver folga, viu? O pessoal vai trabalhar, inclusive, no feriado agora de sexta-feira e até mesmo no sábado. Tudo isso para deixar a cidade mais limpa. As chuvas dos primeiros três meses do ano somaram pelo menos o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Diversos municípios registraram chuva bem acima da média, como é o caso de Três Lagoas. E, diante do período chuvoso, muitos problemas de infraestrutura foram registrados na cidade. Por esse motivo, a Secretaria de Infraestrutura realiza força-tarefa na manutenção dos serviços públicos, como explica o secretário da pasta, Osmar Dias. Tivemos esse problema crônico aí, que não só Três Lagoas, mas todo o Brasil viveu. Que foram esses quatro meses de chuvas intensas, né? Graças a Deus, Três Lagoas, pode-se dizer que foi abençoada, que não tivemos aqueles problemas, igual muitas cidades aí, de pessoas perderem suas vidas. Então, isso é uma coisa que tem que agradecer muito. Mas, assim, a gente sabe desses problemas, agora a gente está com o nosso efetivo em campo, o pessoal está trabalhando, semana que vem já está alinhado, o DOS vai trabalhar até no sábado, feriado e sábado, nós vamos trabalhar. Para quê? Para a gente conseguir trazer aquela comodidade que a gente tinha antes desse período chuvoso, né? Então, até segunda-feira, se tudo correr bem, eu já estou embarcando uma máquina para começar as áreas rancheiras, que é outro problema crônico que nós estamos tendo, mas é que eu sempre estou falando para todos, tanto para vereadores, as pessoas que entram em contato comigo, que eu não consigo atender uma cidade do tamanho de Três Lagoas com o equipamento que eu tenho. Eu queria, sabe? De coração, eu queria chegar, resolver o problema de todo mundo, está tudo bonito, perfeito, mas infelizmente não é assim que acontece. O secretário ressaltou que é preciso planejamento para execução dos serviços públicos e que é preciso obedecer o cronograma de trabalho. Eu deixei bem alinhado que eu não vou apagar fogo. Se a gente agora entrou no período que acabou a chuva, a gente vai fazer a programação, fazer bairro a bairro, entendeu? Igual a gente sempre fez. A nossa programação é essa. Pegou Vila Nova, vamos fazer todo Vila Nova. Pegou Alvorada, vamos fazer toda Alvorada. Pegou lá a região da Rafael de Aro, que ali é um problema crônico também. Vamos fazer todo o bairro, porque eu não consigo. Eu tenho um problema de logística. Imagina, a cidade desse tamanho eu vou fazer uma rua no Vila Aro, aí eu tenho outra rua lá no Vila Alegre. Eu perco mais o tempo de chegar ao local do que trabalhar. Então eu peço até esse espaço, pedir que a população tenha um pouco de compreensão. A gente está trabalhando, eles estão vendo o maquinário nas ruas. Osmar Dias explica quais os serviços as equipes do Departamento de Obras e Serviços estão executando no momento. A gente está com parte de terraplanagem, que é a manutenção de vias urbanas e rurais. Nós temos também duas equipes nas áreas rurais, que lá são o Valdir e o Marcão, que estão tomando conta. Até peço também a compreensão do pessoal também em relação ao transporte escolar, porque são 1.350 quilômetros de estradas. Então assim, você imagine, quatro meses chovendo, as estradas estão em caos. Os meninos estão trabalhando, estão trabalhando de segunda a sexta, porque eles ficam alojados, então não tem como. Se eu levar eles, deixar até no sábado, eles voltam no domingo, aí não tem vida. Então eles trabalham de segunda a sexta, estão trabalhando de manhã até de tardezinha, às vezes passa até do horário. Mas para quê? Para a gente tentar amenizar. Aí dentro da cidade nós temos a equipe de manutenção urbana, que é a parte de terraplanagem, que é as ruas não pavimentadas. Temos o tapa-buraco, temos a equipe de recapeamento ou pavimentação, que agora, nesse momento, os bairros que a gente queria estar fazendo uma pavimentação, tipo o Violetas, que a gente deu essa ordem de serviço lá no final do ano passado, mas em decorrência das chuvas a gente não conseguiu. E aí a gente priorizou o quê, Ana? Fazer recapeamento. Recapeamento eu consigo fazer no tempo nublado, eu tenho mais agilidade, então eu consigo atingir o maior número de ruas. Porque se eu paralisar a equipe de terraplanagem, que hoje está fazendo a manutenção, eu paro tudo, eu paro a equipe de terraplanagem, eu paro a equipe de manutenção, de recapeamento, tudo para colocar para fazer um pavimento novo. Então, por esse fato, eu e o prefeito alinhamos, que a gente não vai estar fazendo esses pavimentos por agora, vamos focar no recapeamento e nas manutenções de ruas. Aí temos o serviço de limpeza de bueiro, que a gente até aumentou a equipe, agora nós estamos com duas equipes, porque infelizmente ainda tem muitas pessoas que agem de má fé, pegam o seu lixo e jogam dentro do bueiro, e isso vai para o ramal, entope o ramal, a rua fica inundada, e aí eles falam que a prefeitura não está fazendo nada, que isso aí já é de praxe a gente ouvir.